Como é que era você ser policial de uma tropa de elite numa faculdade onde as pessoas não têm convivência, referência? Na verdade, e até assim, são jovens, e jovem é assim, não estou dizendo que é o jovem da PUC, o jovem é assim, o jovem gosta de externar qualquer opinião, tem opinião para tudo. E geralmente eles sabem de tudo. Como é que era convivir? Eu não fazia nenhuma questão de não dizer que eu era policial. Eu fui fazer prova de preto. Mas como é que você lidava com aquilo, cara? Aquelas cenas do filme de você discutir sobre liberação de droga, aquilo ali acontecia. Aquilo acontecia. O que acontece, cara? O meu olhar para a universidade sempre foi muito diferenciado. Por quê? Porque eu entendia que a universidade tinha me acolhido. Então assim, o meu olhar para a PUC já era diferente porque a PUC ela mantinha um pré-vestibular para aluno carente, pô. Então quando chegava na sala de aula, tinha aluno que não tinha condição de pagar a PUC. Pô, isso era um diferencial enorme. Quero saber se o maconheiro, se o professor tem ideias de marxista, se o... Para mim não interessava isso. O que interessava era o seguinte, eu tinha que manter meu CS acima de 8, eu não podia fraquejar, eu tinha que estudar, pô. Profissional, a parada é profissional. O que interessava é estudar. Você veio aqui para estudar, não veio para ficar debatendo sandice, nenhuma idiotice. Apesar do que na universidade você cria esse tipo de representação, né? Mas eu tinha pouco tempo. Essa questão é verdadeira. Eu fazia a universidade, eu ia para a aula quando dava, porque eu como servidor tinha que comprimir. Eu fazia à noite, chegava em casa meia-noite, pô, não tinha carro, tinha que ir de carona e tal. Então, assim, não era fácil eu dispor meu tempo para ficar lidando com uma Patricinha ou outra levantando bandeira, pô. Então aquela cena que você acabou com a passeata na base da porrada lá do filme, não aconteceu. Não aconteceu. Então, gente, fiquei tranquilo, aquilo não aconteceu. Não tinha como fazer aquilo, né? Não tem como fazer aquilo. Obrigado.